Camaradas, boa noite, eu sou o Vina Guerreiro, esse é o Nada Mais Que Cigarro, e amanhã é um dia importante, amanhã eu venho até por esse vídeo aqui, intermédio desse vídeo, bater um papo com vocês, conclamar os camaradas todos, indiferente de qual tendência você seja, qual posicionamento político você tenha dentro do grande campo ideológico que é o progressismo, não importa se você é socialista, comunista, anarquista, social-democrata, nacionalista, trabalhista, o que mais você for, e você que não é nada, mas está puto da cara também, contrário a essa política ideológica, sim, a não ideologia em Bolsonaro significa uma ideologia, a maior ideologia que tem é dizer que não é ideologia, isso existe, vou acender um cigarro aqui, olha, é muito necessário, é muito importante a presença de todos vocês, todos vocês, todos nós, todas as cidades do Brasil, principalmente as maiores, dá um grande rotundo não a esse contingenciamento, a essa quebra de orçamento, a esse não permitir repasses, cara, quase todos eles, assim, esse governo está achando que ele pode fazer tudo isso, só que ele não está consultando o congresso, ele não está consultando o que é, o que forma mesmo a república, nós temos lei, e com lei a gente vai e pede repasses para isso, é a lei que vai dizer. Então, se ele não gosta disso, de uma coisa ou outra, ele precisa mudar a lei, e mudar a lei ele precisa dos deputados, o problema é que o Bolsonaro não consegue nem passar a reforma da Previdência, quem está passando isso no lombo é o Rodrigo Maia, o ônus e o bônus dessa reforma da Previdência, muito mais do que Bolsonaro, vai ser do Maia, e ele não quer, o Bolsonaro não gosta, então a maior parte da base, porque é lógico, essas pessoas, alguns políticos espertos, pensam que essas pessoas são só votos, os seres humanos, então eles vão se mexer porque eles não querem perder votos, outros vão realmente sentir que isso está errado, Republicanamente está falando, pô, está errado isso aí, outros vão estar super indignados porque é o Bolsonaro, e outros são os estudantes, que vão falar, meu, está mexendo na nossa vida, está mexendo no nosso bolso, na nossa formação, na academia, em tudo, então os pais, os estudantes, os professores, os reitores, de todo tipo de educação universitária, fundamental, básica, todo mundo, vai falar, lógico que esses cortes vão avançar sobre uma parte dos estudantes, mas assim, mexe com todos ao mesmo tempo, porque é o que o cara sente, ele se põe no papel do outro e fala, meu, podia ser comigo, e poderá ser, porque quem disse que ele vai parar só na universidade, de fazer tudo isso que ele está fazendo, então os professores todos têm que parar, por isso que os professores das escolas públicas estão parando, por isso que as escolas particulares, aqui de São Paulo, inclusive, então não vão adensar a greve, a paralisação, mas vão fazer atividades, não vai ter aula, vai ter algumas escolas, vai ter aula, lógico, mas algumas não vai ter aula, mas vai ter alguma atividade para a pessoa tomar contato com esse tipo de situação, qual que é o corte, quer dizer, o professor vai fazer talvez aquela aula lá, senta todo mundo oval lá, aquela circular e aí o pessoal conversa e tal, e aí os estudantes são ouvidos, o professor fala, media e tal, muito importante, porque a educação, ela não é só meramente você sentar de frente para a professora ou para o professor e aprender o que ele anotou na lousa, ou o ditado que ele mandou se anotar e a lição que ele manda se fazer em casa, estudar para a prova e voltar a escrever a prova. Educação é muito mais que isso. A educação é algo chocante, em que teorias vão se bater umas contra as outras e daquilo vai sair alguma situação, algum entendimento que vai compor as duas, ou vai refutar para caramba uma tese e vai pegar a outra para valer, ou se vai compor com as duas, enfim. Educação é um processo muito mais complicado e ela não começa e termina na escola. A educação, assim como a política, ela envolve tudo. Ela envolve tudo. Eu brinco muito, eu falo que comprar pão na padaria é um ato político e é um ato de educação também, se você parar para pensar. Então a educação, ela precisa ser resgatada, guardada, salvaguardada, protegida dos avanços dessa ou daquela ideologia. Toda ideologia, quando ela entra, uma ideologia sectária, sectarizante, ela pretende substituir um modal por outro. Só que no meio do caminho, numa república como a nossa, por exemplo, há democracia. E você ser expresso, o voto ter sido expresso em você para você ser um presidente, um governador ou um prefeito, não significa que você está autorizado a acabar com tudo isso. Significa que por quatro anos o pessoal perfil aquilo. Por isso que eu até falo que no meu projeto, num projeto meu de democracia, de uma nova república brasileira, as pessoas não votariam mais exatamente só para o executivo. Elas votariam também para quem vai pegar cada pasta. E não seriam pessoas. Seriam projetos. E aí a pessoa que apresentou aquele projeto, um formato seria essa pessoa ser a responsável por implementar esse projeto. Que poderia ser desacelerado também pela população na sequência. Não está dando certo, vamos mudar. Ou seja, seria uma questão de um processo democrático de muito mais rapidez e fluidez em que a pessoa diria, tá bom, não tá bom, vamos tirar, vamos substituir. Sem ruptura traumática. Porque hoje o golpe, o golpismo, ou essa mera substituição de uma pasta, de uma forma ideológica da educação por outra forma ideológica, da educação por outra forma, enfim, isso é traumático, gera trauma. Porque faz com que o governo fala assim, o Bolsonaro fala, eu não vou investir, eu não acredito no que está acontecendo. Porque ele não acredita mesmo. Ele é tosco assim. Só que ele fala que ele não acredita porque ele acha que aquilo, a academia como um todo, ela é enviesada, ela tem uma vez esquerdista, e não tem uma vez, não, um viés esquerdista, e não é isso. Não é só a esquerda que tem na academia. Se a direita reclama disso, por que a direita não vai lá e ocupa a academia? Presta as provas, faz tudo direitinho, vai começar a dar aula lá. Por que ela não apresenta as suas plataformas acadêmicas também, as suas teses? Por que ela não vai virar doutora, mestre, o cacete a quatro, pra isso? É fácil reclamar de fora, então quer dizer, ah, não tenho que estudar, por quê? Porque só tem comunista na faculdade. Para, né, velho? Para com isso, isso é ridículo. Não tem argumento mais tosco que esse. Ah, escola sem partido porque tem dogmatização na escola. Claro que não tem. Um ou outro professor pode ter, mas eu já tive professor de direita que também dogmatizava. Tem que calar esse professor? Não, eu tenho que entender assim, olha, esse é um cara de direita, ele vai falar esse tipo de coisa. Agora, no momento que ele estiver passando a tese, ele tem que passar a tese, a aula. Está falando de alguma cátedra, de algum curso, tem que falar daquilo. Quando ele entrar com o seu direitismo, o seu esquerdismo lá, ô, volta pra aula, professor. Percebe? Para mim tem que ter mais ideologia na escola. Mais partido, né, escola sem partido. Tem que ter mais partido na escola. Não menos partido na escola. Tem que ter mais religião na escola, não menos religião. Só que tem que respeitar o que é, o que está na nossa lei. O Estado é laico. Se um estudante, um conjunto de estudantes, ele é evangélico, esse conjunto, querem fazer alguma coisa na escola, façam, mas não para todos, para eles. Assim como se um conjunto deles é ateu, faça, não para todos, para eles, para os interessados. Escola é um local onde a pessoa tem que ir. Tem que ir de fim de semana, tem que ir à noite, tem que ir, tem que estar vivo. Aquilo ali tem que pulsar a cultura. A melhor cultura brasileira, a misturada, a miscigenada, como eu sempre falo. E amanhã, camaradas, em relação a, já há oito minutos falando, amanhã eu vou pedir uma coisa com muito zelo pra vocês. Tomem cuidado com as provocações. A PM, vocês sabem que a PM teve uma expressão de voto do Bolsonaro superior aos que não votaram. O Dória é um cara que pode, não sei, o Dória aqui em São Paulo, então não sei no seu estado como é que vai ser, mas ele é um cara mais próximo do que distante do Bolsonaro. Pode muito bem querer causar alguma situação, mandar a polícia bater, enfim. O próprio policial, às vezes, sem ter sido mandado pelo próprio Dória, pode achar que ele tá ali, ele tem que acabar com essa bagunça. Então vamos com calma, manifestação com calma, sem ofensa, vamos numa boa. Agora, se vierem pra cima, a gente tem que se defender. A maior parte corre, né? Tudo bem, corre, mas se ficar cercado, tem que se defender, não tem muito o que fazer, porque a polícia, normalmente, ela não deixa você correr, né? Ela vai te cercar. E aí joga gás, joga bala de borracha, pancadaria o caralho. Aí, se você tá encurralado, é tipo o bicho. Animal encurralado tem que fazer o quê? Vai na garganta, se defende. Não vai apanhar quieto, né? Não vai ser destruído, porque a polícia, quando vem dessa maneira, vem pra destruir. E eu não tenho nada contra o PM, meu vô era PM, não tenho nada disso. Mas é pra eu conhecer, inclusive, esses tipos de sistemas, o ficar no personagem, como um policial mesmo me disse um tempo atrás aí, que é isso que eles fazem. Eles entram no personagem, eles esquecem a emoção e aí eles vão pro arrebento. Então, assim, ele quer fazer isso, o problema dele, ele vai ganhar com isso ou perder com isso. Se tiver na minha frente, vai perder. Se eu tiver com um conjunto organizado, eu digo mesmo pros estudantes, não provoquem. Caminhem direito, façam seus gritos de, as palavras de ordem, tudo. Façam suas provocações. Ei, Bolsonaro, vai, né? Coisas assim, tudo bem, isso aí acontece, faz parte. Não é o ideal, mas faz parte. Agora, com a PM em si, cara, tenta lembrar um policial de que ele é pai de um estudante, provavelmente. E que esse estudante podia ser você. E que você tá ali na rua, não é pra ofender ele. Você tá ali na rua pra lutar por ele, pelo filho dele, pela família dele, porque eles são brasileiros, como vocês são brasileiros. Entendeu? Essa é a palavra conjuntante. É isso que eu tô falando, eu tô falando, eu vejo bem aqui, eu tô falando pros nacionalistas e trabalhistas. Eu não espero nada disso da turma do PSOL, do PT. Ali eu vejo os black blocs, os anarquistas, esses caras, eu vejo que eles só ficam gritando pelo fim da polícia militar. Engraçado que isso bicho pega pro lado deles e eles ligam pra 190. Então você não é esse tipo de cara hipócrita, certo? Então faça do jeito certo, faça o aceno pro PM. Faça um aceno de, olha, tamo aqui, o senhor é um trabalhador também. Certo? É isso que eu acho muito importante acontecer. E amanhã é isso. Amanhã é um grande dia. O esquenta pro que vai ser a greve do dia 15 de junho. Greve geral, paralisação geral. Brasil inteiro. Nós precisamos disso. Nós precisamos dar um recado pra esse governo. Entendeu? As centrais talvez não consigam mais conjuntar tanto o trabalhador. Mas nós precisamos nós, as pessoas. Talvez vai acontecer o contrário do que aconteceu em 16, 17, de 13 a 17, mais ou menos. Vai ter talvez agora nós iremos, talvez, com partido ou sem partido, nós iremos também tomar as ruas contra esse governo. E vamos conjuntar boa parte da população que também já tá indignada com esse governo. E não será de uma coisa partidária, será de uma coisa aparentemente solta, como foi de 13 a 17. Aparentemente solta, nada solto. Ali tinha, tinha gente. Tinha Vem Pra Rua, tinha MBL, tinha um monte de movimentozinhos financiados ali. Controlando tudo o que aconteceu. E tinha uma mídia autorizada a chamar as pessoas e dizer o caminho da manifestação. Antes reprimiram, quando era só a esquerda, quando era o MPL, o Movimento Parceler. Depois o negócio tomou um vulto que a Globo praticamente encabeçou a manifestação. parava a novela pra falar da manifestação às oito e meia, nove da noite. Vocês lembram disso, né? E como isso foi construído também, de ferro, né? Instrumentalizado pra bater no PT. Pelo bem ou pelo mal. Mas pra bater no PT. Pra derrubar. A intenção era derrubar Dilma, tudo, tudo, certo. A indignação popular. Vamos usar isso agora. A mídia tá do nosso lado nesse aspecto. A mídia tá desse lado. A Globo é canalha sim. Desse jeito. Ela tá contra o Bolsonaro. Ela vai ajudar a derrubar o Bolsonaro. Eu já disse, eu não sei se o Bolsonaro aí ou a queda dele é melhor. Não dá pra gente saber isso aí. Tem um Mourão. O Mourão é uma incógnita enorme. Eu desconfio muito dele. Demais. Mas, assim, esse governo tá fazendo tudo errado. Então, eu não sei como ele consegue ficar lá. Então, todo dia, a gente tem que mostrar repúdio a isso. Se ele vai cair por isso, eu não sei. Eu acho que ele fica até sangrar. Sangra muito antes de desmaiar na sangria. Eu acho que vão fazer isso com ele. Porque é uma maneira até de falar assim, ó. A gente para o sistema, tá? Não é nós. O sistema para de atrapalhá-lo também. Porque não é só ele que se atrapalha. Tem um sistema que joga muita luz sobre todas as besteiras que ele faz. Ele, os filhos, os ministros, os caricatos dele e tudo. Então, eles podem falar. A gente pode realmente reconvergir com você, presidente. Se você fizer tal, tal, tal coisa. Mas eu não sei. Não aconteceu até agora. Eu não sei se vai acontecer. Mas tem aí uma boa parte da mídia. O dono da RedeTV falando que tem que ter reforma da Previdência. Silvio Santos. A Globo quer a reforma da Previdência. Ela não é santa. Só que ela não quer que quem opere isso seja o Bolsonaro. Ela quer que os louros disso tudo seja do Rodrigo Maia. E teve essa cisão agora entre o... Mais ou menos uma cisão entre o Bolsonaro e o Moro. O Moro, não o Mourão. O Mourão já tá, né? Mas o Moro. Quando o Bolsonaro lembra, por meio de rede social, ele lembra o Moro que, olha... Você me deve, se você quer ser ministro, que eu indique você para ministro do Supremo daqui a um, dois anos, tem que te lembrar. Ele lembrou o Moro publicamente. O Moro falou, porra, não é possível. Então, é isso. É um governo de rede social. É um governo que não consegue olhar no olho. É tipo aquele lance daquela família que a mãe fala... Filho, tô com muitas saudades de você. Ela mandou no WhatsApp. Muitas saudades. Faz um tempo que eu não te vejo. Aí, no outro quadrinho, ela fala... Olha, desce pra jantar. Tá ligado? É tipo isso. É aquela família que tá jantando também e tá todo mundo no celular, às vezes, conversando. Eles mesmos. Mas eles não se olham nos olhos. O governo Bolsonaro é característica dessa maneira. Ele age assim. Eu acho que o Bolsonaro nunca teve uma boa relação nem com os próprios filhos. Devia ser tudo rede social. E quando não tinha rede social, você me pergunta. Foi o momento que ele largou esses caras sozinhos. Os filhos problemáticos deles. Por isso que são assim. E por isso querem fazer tudo pelo pai. Mas também agem como mimado. Por quê? Porque foram largados pelo pai. Isso afeta uma criança. Um jovem também. Então é isso. Vou parar de falar que agora eu já falei demais. Tá bom. Então tá. Olha, amanhã, muito juízo, muita calma na manifestação. Amanhã provavelmente eu consigo fazer uma live durante um percurso. Nossa vai ser na Paulista. Eu não sei se de lá desce pra República, como é tradicional. Ou se fica por ali mesmo na Paulista. Enfim. Mas em algum momento eu vou fazer a live, conversar com as pessoas na manifestação. Alguns amigos do partido. Tudo bem. Como vocês sabem. Então até amanhã. Escreve aí onde você vai estar. Se precisar falar comigo. Vocês devem ter meu contato já. Não tem não. Então anota aí. É a primeira vez que eu vou dar meu telefone pela internet aí. Pelo YouTube. Então o DDD é 11. O número é 999-190-918. Então vamos lá. 11-999-190-918. Mais pra frente eu falo pra Tata fazer uma faixa aí como essa do Nada Mais com Cigarro. pra botar o telefone aí. Que aí tudo bem. Manda um alô pra mim no WhatsApp. Se eu demorar pra responder, calma. Tá? Fica com calma. Um abraço pra vocês. Tchau, tchau. Um abacate manifestoso.